Muito bem, gente! No episódio de hoje, Príncipe Lu ganhou um novo presente do seu pai, o rei! Basicamente, ele ganhou uma super espada da coragem! Preciso contar pra Brava o novo presente que eu ganhei! O que foi? Calma, Brava! Ai, que susto! Sou eu, Príncipe Lu! Olha só o novo presente que o meu papai rei me deu! Nossa, essa espada é muito bonita! Sim, e ela é gigante também! Ela é a espada da coragem! Ela tá na nossa família há muitos e muitos e muitos anos! E agora que o meu papai deixou eu treinar, ele me entregou essa espada aqui! Que foi do meu tatara, 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 bisa, 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 bô, vô, vô, vô! Eu tenho dica que é muito, 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 muito velho! Isso, vovô! E graças a essa espada aqui, eu não tenho mais medo de nada! Ah! Ô, 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 brava! Oi! Quer saber de uma coisa? O quê? O nosso treinamento hoje me deixou muito cansado! Ah! Ah! Ô, Príncipe Lu! Oi! Você já deu um nome pra sua espada? Um nome pra ela? Tenho um nome! É verdade! Ela merece ter um nome, né? É claro! Hum, eu acho que o nome dela pode ser... Lagartixa! Que lagartixa? Escolhe outro nome! Outro nome? Hum... Deixa eu pensar... Já sei! O quê? Meleca de urso! Meleca de urso é muito nojento! Escolhe outro nome! Hum, deixa eu pensar... iPhone! Vai ser esse o nome, vai ser um iPhone! Mas isso não é um iPhone, isso é uma espada! E você sabe o que é um iPhone? Não! Nem eu! Então eu vou colocar o nome de... Celular! Agora sim! Mas isso, ô Príncipe Lu, isso aqui é uma espada, não é um celular! Mas você sabe o que é um celular? Não! Nem eu! Hum, então... Já que ela é uma espada que faz eu me transformar no príncipe herói mais corajoso do mundo... Ela vai ser a coragem! Paul! Ô, 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 ô Brava! O quê? Eu acho que tá na hora da gente tomar uma aguinha, né? É, porque o treinamento hoje foi muito cansativo! Vamos aproveitar e fazer um brinde à coragem! Que delícia de aguinha! Ô, Príncipe Lu, você sabia que a água é especial? Ela é o quê? Ela não é especial de ruim! Ela é especial pra nossa saúde! Pra nossa saúde eu não sei! Mas pra mim a sede ela é muito boa! Príncipe Lu, a água resolve a sua sede porque ela faz bem pro nosso corpo! Você sabia que a maior parte do nosso corpo é feita de água? O quê? Sim! Feito de água? Não! É feito de... 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 De pele! De pele, de osso e de carne! É claro que não! É que nem o planeta Terra! Olha quanta água ele tem! Mas eu tô... Eu tô vendo só grama! Ô, peraí! O quê? Como que a maior parte do meu corpo é feito de água se eu não consigo ver a água? Tá vendo? Eu só consigo ver dedos e nariz! Olha só meu nariz aqui! É porque ela tá dentro da gente! Dentro? Sim, dentro! Ah, é por isso que quando a gente chora sai aquela água dos olhos! Sim! Mas peraí! O quê? O planeta não é feito de água! Ele é feito de grama! Olha aqui! Ah, meu Deus! Eu não acredito que ela falou isso! É claro que não! O planeta é feito de grama! Tá vendo? E a gente é feito de... De pele! De pele! E de carne! E de dedo! E de nariz! E de água! Água não, porque não dá pra ver a água aqui! Não tem água em mim! Mas ela tá dentro da gente! Não tem água dentro de mim, não! Não! Sai pra lá! Quer saber de uma coisa? O quê? Vou contar pra minha mãe que você me chamou de monstro de água! Todo mundo tem grama dentro do seu corpo! Eu vou agora contar pro meu papai! Mas é claro que eu vou levar a minha espada, não é? Porque essa daqui é a espada da coragem! Foi um presente do meu tatara 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 vovô vovô vovô! Bisa 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 netinho! Lucas! A minha espada é linda! Lucas! Gritou comigo! Vou contar pro papai! Que espada você tá falando? Ué, brava! Tô falando da minha espada! É essa aqui! Agora a espada é invisível? Ela ficou invisível! Será? Não! Mas ela tava aqui agorinha! Eu botei ela aqui! Eu vi! Peraí! Será que tá aqui dentro? Será bem? Deixa eu ver! Peraí! Não! Só tem flecha! Será que ela tá dentro do meu corpo também igual a água? Não, meu Lucas! Não! Eu preciso encontrar a minha espada! Já sei! Deve estar aqui dentro! Peraí! Eu acho que ela era muito grande, né? É, acho que não tá aqui não! Ô, brava! O quê? Se a minha espada não tá em lugar nenhum... Eu virei o príncipe Lu medroso! Porque é a espada que me dava coragem! Agora eu sou o príncipe mais medroso do mundo! Príncipe Lu! Príncipe Lu! Ai, 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 ai! Príncipe Lu! Príncipe Lu! Eu tô com medo de tudo! Eu tô sentindo medo! Calma! Cadê a minha espada? A minha espada era o que me dava coragem! Tudo bem! Então a gente precisa procurar ela na Floresta do Perigo! Na Floresta do Perigo? Floresta do Perigo! Ó, quer saber de uma coisa? O quê? Até tomar um pouquinho dessa água! Pode tomar! Bebe mesmo! É o especial! Ela é o quê? Especial! Ah, é! É porque ela hidrata o nosso corpo, né? Exatamente! Pronto! Então você agora tá bem hidratada! Que barulho é esse? Tá vendo? As coisas estranhas já começaram a acontecer! E a gente nem entrou na Floresta do Perigo! Eu mesmo! A entrada da Floresta do Perigo tá ali, olha! Tá ali! Mas quer saber de uma coisa? O quê? Príncipe Lu! O rei tá me chamando! Eu vou embora! Príncipe Lu! Volta aqui! Volta aqui! Não! 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 A gente precisa... Você precisa recuperar a sua coragem! Mas pode deixar ela lá! Príncipe Lu! A gente não pode nem chamar o Super Foca pra salvar o dia! Não! Vamos logo! Tá bem! Você na frente! Não! Ai! 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 Eu tenho muito medo da floresta do perigo Caramba, gente, pirro E se aparecer um monstro feioso? Não vai aparecer Príncipe Lu, você precisa ter coragem Eu não tenho coragem Eu sou um bebezinho Que não sabe nem falar direito Gugudadá Príncipe Lu, a coragem está dentro de você Ela virou água agora? Mas tudo está dentro de mim Sim, a coragem é água, espada, grama, planeta Terra inteiro Não, Príncipe Lu A coragem é um sentimento Que nem a alegria A tristeza E peraí Todos esses sentimentos estão dentro de mim? Sim Então eu vou pegar a coragem Peraí Mas está fundo, está difícil de encontrar O que você está tentando fazer? Eu estou tentando pegar a coragem dentro de mim Príncipe Lu Príncipe Lu A coragem é intangível Então Então o que? Intangível Tangerina? Eu adoro Laranja, melão, maçã Não? Não O que é isso então que eu não sei? Isso É uma coisa que você não consegue pegar Intangível é uma coisa que você não consegue pegar? Exatamente Mas então como é que eu sei que está dentro de mim? Príncipe Lu Isso é um sentimento Você apenas sente Simples assim Por que você não falou isso antes? Bom, então Se é simples assim Fique tranquila, guerreira brava Príncipe Lu É o guerreiro mais corajoso do mundo Pode ficar tranquila A partir de hoje Eu vou ser o guerreiro mais corajoso do mundo Príncipe Lu Príncipe Lu É assim mesmo que eu vou salvar as princesas Príncipe Lu Calma Fica tranquila Eu não tenho medo de nada Príncipe Lu Por favor Me salva Sim Eu salvo você Porque eu não tenho medo de nada Olha pra trás Por favor Até parece que não é uma troslagem Não é, estou falando sério Fique tranquila guerreira brava Eu vou salvar você Até parece alguma coisa atrás de mim Fique tranquila porque Peraí Peraí Tá ventando muito, né? Hoje Tá ventando aqui no meu ombro que eu tô sentindo Não é vento não Peraí que eu tô conversando com a princesa brava Eu hein, dá um tempo É isso mesmo Você viu quem era? O vento Fique tranquila Eu não tenho medo de um ventinho qualquer É... Como você conversou com o vento? Ué, porque ele é um sentimento intransigível A gente só sente, não? Príncipe Lu é intangível E o vento não é um sentimento É uma força da natureza Bom, então se não é o vento que tá batendo aqui Só pode ser o... O cachorrinho lá de casa Uau, au, au Cachorrinho lá de casa ia estar na floresta do perigo Será que ele se perdeu? Será? Não, cachorrinho, eu salvo você Eu vou levar você Calma, calma Cachorrinho Você cresceu, hein? Calma porque você... Corre Corre É uma Pantera Sai daqui Sai daqui Sai daqui Conseguimos Acho que a Pantera perdeu a gente de vista Eu também acho Ui, um banquinho Pra gente descansar Ainda bem que tem esse banquinho aqui, né? Mas... Tá desconfortável esse banco E olha só Brava Até agora Nenhum sinal da coragem Nem em mim no sentimento E nem a minha espada Eu acho que eu perdi a espada pra sempre Eu acho que sim A minha espada ela deve estar passando fome e sede Mas... Ela come? A espada? É Ela come! Ela adora comer mousse de chocolate É mesmo? Pera aí que tem um mosquito aqui Sai daqui mosquito? É que tem muito mosquito Ih, quer saber de uma coisa? O quê? Olha só, Brava! O banco se mexe! Deve ser aquelas tecnologias de iPhone De celular da son... Não! Não! O que que foi? É 3D! É 3D! Aqueles negócio 3D que tem assim... Não! Não! O príncipe Pelo É a mamãe gorila de verdade! E cardioso! E Pelo também? Sim! Tem certeza? Aham! Ai! 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 Pera aí! Eu tinha uma ideia! Ô Brava! Oi! Conversa com ela! Vê se ela encontrou a minha espada! Oi mamãe gorila! Você viu uma espada por aqui? Conversa com ela rápido! Vai! Ela tá quebrando o meu corpo todo! Cuidado com esse abraço aí! Que que é isso? Eu não quero chupar dedo não! Uma espada muito, muito linda e grande Aqui na Floresta do Perigo! Você viu? Eu acho que ela não tá entendendo nada! Ô Brava! O quê? Quer saber de uma coisa? O quê? Até que tá quentinho aqui! Confortável! Não vai morrer! Vamos conversar! Ai! Tá quebrado os meus ossos! Onde você viu? Ô Brava! Brava! Não adianta conversar com ela porque ela não entende! Ela não fala português! É! É uma boa hora pra você pegar aquela aguinha! Ah! Peraí! Calma aí! Isso! Aquela aguinha! Ô mamãe gorila! Você fala que língua? Você fala inglês? Não! Chinês! Também não! Francês! Cheguei na água! Olha! Ai! Até que enfim! Cadê? Cadê a aguinha? Me jogue... Tá chovendo? Não! Foi a água que eu joguei, ué! Por que você jogou água em mim? Ih! Desculpa! Eu quero a água pra tomar! Ah tá! Então peraí! Peraí! É nela que é pra jogar! Ai! Ai! Pega leve! Isso! Agora vem! Isso! Joga a água! Isso! Um, dois, três e... Eita! Errei de novo! Tô começando a achar que você é muito ruim de mira! Brava! Ah! É pra molhar a mamãe e gorila e não eu! Rápido! Rápido que tá acabando! Rápido! Vai! Pronto! Pronto! Cheguei! Joga nela! Ai! Ai! Caiu em mim! Ai! Caiu em mim! Caiu em mim! Caiu nela também? Tudo... No já corre! Um, dois, três e... Já! Não é pra cá! Finalmente! Eu tenho a espada da coragem e vou ser o vilão mais corajoso do mundo! Não! Eu não acredito! Eu quebrei a espada da coragem! Será que dá pra colar? E agora? Eu não acredito! Essa espada é falsa! Aquele príncipe Lu me deu uma espada... Quer dizer... Roubei uma espada falsa! Chega! Chega dessa floresta do perigo! Eu nunca mais volto aqui! E o pior de tudo... O quê? Não recuperamos a minha espada da coragem! O rei vai brigar comigo! Toma aqui essa espada falsa! E da próxima vez que você tiver uma espada da coragem... Que seja verdadeira pra eu poder roubar onde já se viu! Perdi um tempo danado! Quem é ele? Não sei! Eu também não sei! Mas olha aqui! Ele devolveu a minha espada! E agora toma uma! E duas! E três! E quatro! Eu voltei a ter coragem! Ela tá quebrada! Olha aqui! A espada da coragem tá quebrada! Como que eu vou falar com o rei agora? O meu pai vai brigar comigo! Enquanto isso, o rei se preparava para tomar um belo solzinho no reino! Ai, ai, ai! O reino está tão tranquilo hoje que dá até pra eu tomar um solzinho! Agora sim! Papai! Ei! Guardas! Guardas! Peguem esse! Meu filho! Papai! Sim! Eu tenho, eu tenho, eu tenho que te contar um negócio! Ah, pode contar! Eu tenho! Dó de barriga! Médicos! Médicos! Quem dera que fosse! Não é dor de barriga? Dó de cabeça! Médicos! Médicos! Que médicos o quê, papai? Na verdade, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te contar! Qual você quer primeiro? Ah, pode ser a boa! Tem certeza? Sim! A boa! Adoro notícia boa! A boa é que... Que? Eu sou muito bonitão! Ah, isso eu já sabia! Puxou ao papai! Você diz, né? E é isso! Tchau, papai! Tchau! Tchau! E qual é a má notícia? Tchau! Calma, meu filho! Calma, calma! Vem cá, papai! Ô, papai! Acontece que eu tava indo pra lá! E depois eu vejo aparecer o vilão! Entendeu? Claro que não! Não entendi nada! Repete! Ô! Acontece que tava aparecendo o vilão! Eu vejo que ele chegou! Eu não entendi nada! Fala mais devagar! Mais devagar! Esse menino! Meu filho, fale pausadamente! Pausadamente! Como é que eu vou saber o que aconteceu se você não fala direito? Acontece, papai? Sim! Quer saber de uma coisa? Sim! É melhor você olhar ao invés de escutar! O quê? Olha isso aqui! Eu não acredito! Pois é! Eu quebrei a espada do nosso tatara 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 tatara! Abisa, 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 abisa! Vou, 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 vou! A espada da coragem! Eu não cuidei bem dela! Meu garoto! Isso não é a espada da coragem! Ah! Você entendeu tudo errado! O quê? Isso daí é uma espada de decoração! Decoração igual? É de enfeite igual aquelas bolas que a gente coloca na árvore de Natal pra enfeitar? Sim! É como se fosse um quadro! Eu não posso acreditar que a espada tão famosa da coragem que era da nossa família, do nosso tatara 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 tatara... Bisa, 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 bisa! Vou, 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 vou! Pera aí! Faltou dois bisa! Bisa, bisa! Vou, 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 vou! Sim! É a espada da coragem de enfeite! Mas essa não é a espada da coragem, menino! Ué, mas como não? Você falou que tinha a espada da coragem que era só eu pegar do lado aí da sua cadeira! Eu fui e peguei a espada da coragem! Badeira do lado esquerdo, não do lado direito! Então quer dizer que isso aqui... Por isso que ela é toda molinha assim... Sim! É uma espada de enfeite! Sim! Sim! Toda essa aventura até fomos na Floresta do Perigo... O quê? O quê que eu já falei pra você sobre andar sozinho na Floresta do Perigo? Não, tava sozinho não. Mas é diferente essa espada, né? É que o seu tatara 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 tatara... Abisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bô-vô-vô... Já estava velhinho! Ah, tá! Aí ele fez isso aqui de espada! Sim! Que legal! Agora sim eu consigo invadir a Floresta do Perigo! O quê? Agora sim eu consigo jogar futebol com os meus amigos! Preste atenção, meu filho! Essa ainda não é a espada da coragem! Existe uma outra espada! Uma outra espada? Sim! Mas qual é o nome dessa espada aqui? O nome dessa espada se chama... Bengala! Que linda! Super bengala! E aí eu pego os vilões assim, e aí faço assim, e aí faço assim, e aí faço assim... Meu filho! Meu filho! O quê que foi? Isso aqui é uma espada para reis que já ficaram velhinhos! Ah, tá! É uma lembrança do vovô! Mas se aparecer um vilão, o vovô pega ele assim e faz assim, não é? Isso mesmo! Mas espera aí! Sim! Se existe uma outra espada que é a espada da coragem, cadê ela? Eu vou te mostrar agora! Olha aqui, meu filho! Essa sim é a espada da coragem! Uou! Pera aí! Ei! Cuidado com a espada do vovô! Essa é a espada da coragem? Sim! Uou! Que diferente! Ele é linda! E brilha! Meu filho, aconteceu uma coisa muito rara aqui hoje! O quê? Porque a espada da coragem só brilha nas mãos de quem é puro de coração! Sério? Sim! Mas é que eu tinha visto um botãozinho aqui, olha... Não conta, filho! Só pertença! Não conta, filho! Não conta! Isso é segredo de família! Uh! Desde o começo eu já sabia disso! Shhh! Ha 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 ha!